No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Será realizado na quarta-feira, 3 de agosto, mais uma edição do projeto Ouvindo o Povo Terreiro. A audiência pública será realizada na Câmara de Vereadores Chitapes a partir das 14 horas e terá como objetivo debater a intolerância religiosa, direitos humanos e acesso à justiça com a sociedade civil, além da realização da troca de informações. No Rio Grande do Sul, o Decreto 5.577 estabeleceu ao Conselho do Povo de Terreiro a importância de preservar, estimular e proteger a diversidade religiosa como elemento fundamental de qualquer comunidade, estado ou país. No Rio Grande do Sul, o Decreto 5.577.